Família de Sumaré morre afogados no Rio Tietê em Dois Córregos. Os detalhes você vê agora no RB Notícias. Jornal da TV Orgolândia. Oferecimento Escola Técnica Futuro. Faça o curso técnico em enfermagem no Jardim Amanda. Supermercado Savenhago. A Rede Forte do Interior. E Academia Skyfit. You can fly. Cinco pessoas de uma mesma família, sendo duas delas crianças, morreram afogados no Rio Tietê, na altura da cidade de Dois Córregos. Nas vésperas de Natal. Todos eram moradores de Sumaré. E a tragédia comoveu a cidade, onde quatro das vítimas serão sepultadas nesta segunda-feira. Segundo informações do corpo de bombeiros da região, todos se afogaram enquanto nadavam no rio. E uma das crianças começou a se afogar em uma parte que seria mais funda. Os demais também se afogaram na tentativa de resgatá-la. As vítimas eram pais, filhas e avó. Os corpos de Emily Camila Dias da Silva, de três anos, Nicole Luizes Dias da Silva, de nove anos, Cíntia Silva dos Santos, de vinte e cinco anos, e Denise Aparecida Dias, de cinquenta e um anos, são velados na escola municipal Neuza de Souza Campos, no Parque Rosa e Silva. O entego é previsto para meio-dia e trinta no Cemitério da Saudade. Já o corpo do pai, Kervelin Wallace da Silva, de vinte e nove anos, que foi o último a ser encontrado na tarde de ontem, segue no Instituto Médico Legal de Jaú. O avô da criança, Manuel de Oliveira, sobrevivente da tragédia, disse que tudo começou de uma forma muito rápida e que a família teria caído em uma espécie de poço dentro do rio. Tiago Pedroso para a TV Hortolândia.